Reagindo a memes da atualidade parte 2 Olha lá, tô vendo que vai ser Nossa, ferrou Olha lá Corre cadeirante Nossa Cara, eu não vou rir, tá? Eu não rio Corre cadeirante, cara Nossa, meu Deus, vamos lá Pessoal, eu decidi fazer um lanchinho fofinho pra mim Vou usar esses dois pães de forma E amassar com um copo de vidro Dessa forma Vou fazer um sanduíche simples com queijo e preçoto Coloquei um em cima do outro e amassei novamente E agora com a faca eu vou tentar fazer Algo parecido com o Mickey Fiz as orelhinhas, agora vou fazer o rostinho Olha o Mickey, mano Pior que até eu comemorei Calma, calma, pelo amor de Deus Eu não vou deixar ela terminar de falar não, né? Ei, segura aí, segura aí, segura aí Com vocês, Roberto Carlos Roberto Carlos É igual Tutorial de dar mortal sem mortal Ai, tô até vendo O que que foi isso, mano? Não, 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 eu preciso assistir de novo Cara, esse vídeo é perfeito Não, o engraçado é que ele foi bom na esperança, tá ligado? Ele foi dar um mortal com certeza que ele ia conseguir Esse menino acordou hoje falando Eu vou dar um mortal Ele foi com tanta esperança Que por um momento até eu acreditei que ele ia conseguir Ele usou tanto movimento pra conseguir fazer um mortal Que se você parar numa certa parte Parece que ele tá sendo possuído pelo Zecna Ai, ai, eu acho que eu não sou muito normal Tchau, tchau, tchau